Música Muito bem, nessa noite fria de segunda-feira tem show no palco da Praça Matriz Se apresentou nessa noite a banda Bivolt, a banda de pop rock aqui da região E você confere agora um pouco mais aqui no site do Jornal da Economia a banda Bivolt Nosso agradecimento aos patrocinadores SR Madeiras, também conosco, São Roque, Supermercados e Alto Posto Alasca 29 anos de bons serviços, vamos curtir agora, banda Bivolt Música 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 Muita força, onde vai chegar, toquem o meu coração, façam a revolução. Vem ficar no ar, na sonda do rádio, no ar é o céu, eu vou com o teu chuchu, e não me libertar, vou. Oi, manda-me, manda! Oi, manda! Oi, manda! Oi, manda! Oi, manda! Oi, manda! Oi, manda! Paraná para lifángel Na faculdade do Senado Lugam chegada a todos por lá Ninguém recebe a constituição Mas todos avisam que estão no futuro de ou frente Esse país é esse Em que país é esse, em que país é esse, em que país é esse Em que país é esse, em que país é esse Em que país é esse, em que país é esse Em que país é esse, em que país é esse Em que país é esse, em que país é esse Em que país é esse, em que país é esse Em que país é esse, em que país é esse Em que país é esse, em que país é esse Em que país é esse, em que país é esse 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 Em que país é esse